Para a gente poder levar a vocês aí sempre uma boa música Aqui aos sábados no programa Nossos Talentos Vamos lá então? É o amor? Vamos lá, é o amor Essa moda é apaixonada, hein? Vixe Maria! Vai lá! Eu não vou negar que estou louco por você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Toda é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar se você é meu doce Meu pedaço de céu Eu não vou negar Você é a minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fã Minha fantasia A paz eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Eu alucinado, causo consequência E um caos complicado de se rever É o amor Que mexe com a minha cabeça Me deixa assim E faz-me pensar em você Esquecer de mim Que fez eu entender que a vida Deita pra viver É o amor Que veio com o tiro certo do meu coração E derrubou a base E derrubou a base forte da minha paixão E fez eu entender que a vida É nada sem você É nada sem você